Há tempos que a vi, que eu a conheci Ela era linda, um primor de amor Misto de estrela e de flor Mas também sofrei Eu sei, vou contar Pois li naqueles olhos Cansados de chorar E tarde ao chegar Os trem sumam Ela viu desembarcar Houve estranho tentador Vi branca cismar Um sonho de amor Ficou logo apaixonada Tumacei o tentador Mas esta flor Não sentiu florir o amor Não sentiu florir Porque ele teve que partir Viu embarcar Com o dia após o amar E nunca mais Sentiu-o pro amor Do jovem tentador O que foi um O que foi Apenas Apenas Apenas